Olá! Se você é nova aqui no canal, seja muito bem-vinda. Eu sou a Karine, esse é o nosso canal, um casamento em construção. E eu sou mãe do Berg, de 9 anos, da Bela, de 6. Estou grávida do nosso terceiro bebê, que agora tem nome! Mas eu preciso me acostumar a chamá-lo pelo nome. E eu quero deixar, assim, em aberto o nome, porque ele terá dois nomes e o nome oficial dele eu ainda não falei aqui no canal, porque eu estou preparando uma surpresa. Quero falar com o Isaías, com o Berg e a Bela, todo mundo junto. Mas, para quem já sabe, o nome do nosso bebê é Rubem. É um dos nomes do bebê. Tem o primeiro nome que eu vou compartilhar. Eu acho que ainda essa semana a gente veio aqui para contar. E hoje eu estou aqui para a gente conversar sobre a semana 28. Entramos aí no sétimo mês de gestação, graças a Deus. Eu estou aqui hoje de cabelo molhado, no meio da tarde. Hoje a gente inicia a semana 29, mas aí vai ser próxima semana que eu volto para contar o que está acontecendo desde hoje, que é segunda-feira. Vamos começar as perguntinhas. O comprimento do bebê hoje é como o aplicativo, né? Diz, o bebê está no tamanho, o comprimento dele é um repolho roxo. Ele está com 1 quilo e 38 centímetros. E ele já percebe sons e luz. Ele consegue, diz que ele vira os olhinhos quando ele vê luz forte. Então, vamos lá. Comprou alguma coisa ou deixou de usar algo? Essa pergunta, eu sempre digo não, não comprei nada. É porque, assim, nós temos dois filhos, o Berga e a Bela, e eles estão para começar as aulas. Então, a nossa prioridade é comprar o material escolar, é comprar as coisas da escola, é deixar eles bem organizados lá na escola. E depois começar a comprar o material, o material, ó. E depois começar a comprar o chaval do neném. Como o neném vai nascer em abril, a gente espera que seja em abril, dá tempo ainda a gente deixar para março. Então, nós não compramos nada ainda. Eu ainda não comprei nem uma meia para o neném. Mas é por isso, é porque eu tenho prioridade, que são os dois meninos que já estão aqui. E quando for no próximo mês, aí com certeza vai ter comprinhas para o nosso Rubem. Por enquanto, não compramos nada ainda. A próxima pergunta, como passou a semana? Eu passei a semana bem, graças a Deus. Passou bem tranquila. Consegui fazer as coisas de casa. Quem assiste os vlogs, está sempre me vendo, né? Que eu estou na cozinha, cozinhando, fazendo comida, lavando roupa, lavando louça, fazendo faxina. Eu não estou muito fazendo muita força, porque na última faxina que eu fiz, eu fiquei com dores. Aí eu estou maneirando mais, estou mais tranquila sobre a limpeza. Mas eu passei super bem a semana. Movimentos do bebê. O bebê mexe muito. O Rubem é muito, muito, muito esperto. Mexe a todos os momentos. Está agora aqui pulando, mexendo. Ele é um menino muito forte, graças a Deus. A minha vó que fala que isso é uma boa... É uma boa coisa, né? Ele está mexendo muito. É um bom sinal. Então, sono, dormindo bem ou mal? Na semana 28, eu voltei a dormir na cama. Porque o meu esposo brigou comigo. Ele não gosta de dormir sem mim na cama. Então, eu guardei a rede. Fiz um esforço. Orei. Senhor, me ajuda a dormir nessa cama. Porque a cama... A cama, ela é de mola e ela está um pouco velha. Aí a mola fica batendo na barriga. Então, eu peguei alguns lençóis mais grossos, dobrei e coloquei na cama. Então, agora eu voltei a dormir na cama. E por incrível que pareça, eu voltei a dormir bem. Tenho dormido a noite inteira. Essa semana eu não fui nem muito no banheiro de madrugada fazer xixi. Foi uma semana bem tranquila, assim, sobre sono. Dormi a noite inteira. Glória a Deus. Glória a Deus. Pra você ver como é diferente de semana pra semana. Semana passada, eu contei que não dormi tão bem. Já essa semana 28, eu dormi muito bem. Graças a Deus. Na cama. Sente falta de alguma coisa? Não sinto falta de nada. Já falei sobre isso. Desejo. Essa semana eu não tive nenhuma vontade especial de comer algo. Essa semana foi... Assim, foi muito calma. Inchaço. Eu não fiquei inchada também. Eu estou sem aliança, porque... Eu já falei sobre isso no outro diário, né? Sobre a aliança no dedo. Pra mim, minha mão incha e a aliança fica apertada. Eu não consigo tirar. Eu falei melhor sobre a minha experiência com a aliança no outro vídeo. Como está o seu humor? Eu estou assim. Tem momentos que eu estou rindo. Tem momentos que eu estou calada. Mas essa é a carinha. Essa sou eu, naturalmente. Então, ainda não fui mudada, né? Pela gravidez. Ansiedade. Não, não estou ansiosa. Não sou ansiosa. Mas eu já falei sobre isso também. Vou fazer um vídeo especial sobre ansiedade aqui no canal. Pra compartilhar com você. Essa minha experiência de vida. De não ser ansiosa. Hoje. Hoje eu não sou. Mas já fui muito ansiosa. Então, estou tranquila. Melhor momento da semana. Ah, a semana foi uma bênção. A semana foi cheia de bênçãos. Eu não vou lembrar o dia certo. Não vou lembrar. Acho que eu até anotei, mas eu... Não, não vou lembrar. Não lembro. Porque eu sempre escrevo e acabo escrevendo muito. Mas na semana 28, nós ganhamos o berço do Rubem e o carrinho. Duas tias muito especiais falaram comigo e elas perguntaram se eu queria o berço. Uma perguntou se eu queria o berço e a outra o carrinho. E nós ganhamos já o berço do neném e o carrinho. Ganhamos também as bolsas. Então, esses momentos foram os mais especiais da semana. Porque eu vejo o carinho de vocês. Vejo o amor, vejo a atenção, a preocupação. Isso é muito bom. Assim, eu passo a semana inteira sendo muito amada. Dou graças a Deus pela vida de cada um de vocês. Que estão aqui, que escrevem pra gente. Que ligam pra gente. Que se preocupam. Perguntam como eu tô, como o Rubem tá. Como o Berg e a Bela estão. Então, isso é o mais importante pra nós. É ter a sua companhia. E se você está grávida e também se sente sozinha. Não tem com quem conversar. Ore e peça ao Senhor que coloque pessoas que cuidem de você. Essa tem sido a minha oração, Senhor. Coloca no meu caminho pessoas que me entendam. Pessoas que me compreendam. Pessoas que me abraçam mesmo sem me entender. Porque às vezes as pessoas não precisam nos entender. Elas só precisam nos amar. Mesmo sem entender como nós somos ou quem nós somos. E esse amor eu tenho recebido aqui no canal. E eu sou muito feliz pela sua vida. Oro por você. Agradeço a Deus por você. E eu acredito que até a semana 31. Eu vou estar aqui mostrando. O berço, o carrinho e as bolsas do neném. Então esse foi o nosso diário de hoje. É 28 semanas de muitas bênçãos, muitas alegrias. Hoje eu estou com 29 semanas. Confesso que hoje foi um dia bem corrido para mim. Estou com o corpo dolorido. Mas eu vou contar isso na próxima semana. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha. Porque ajuda a divulgar o nosso canal. Compartilha esse vídeo com alguma gravidinha que também esteja nessa fase. E eu espero você aqui nos próximos vlogs. Estou gravando o vlog a semana inteira. Deus te abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. Tchau.